Música 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 Oi pessoal aqui é o Martinez para mais um vídeo, bem-vos olam amigos e hoje vamos dizer aqui né, Medal of Honor no último, digamos assim no último episódio tivemos a andar com o Tiger com o Tank e basicamente agora estamos a entrar na última missão do jogo, e antes de mais depois, quando a gente acabar o jogo quero-vos fazer umas perguntas além de que posso já divulgar isso que é para vos perguntar se vocês realmente, digamos assim se estão interessados em que eu traga expansões, ok? São duas expansões mas depois irei-vos informar eu sei que há essas expansões irei pesquisar isso, ok? eu sei que ele tem mais duas missões, ou três cada uma não sei mas pronto, é uma questão de vocês depois decerem se querem ou não mas pronto, bora lá estou aqui continuar a nossa missão Música 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 Foda-se! Outra granada! Ai, jesus! Foda-se! 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 Acorda para a vida! Estás a bater a snack? Isto aqui é o que? É um bunker Não queres pôr aqui mais nada não? Só assim naquela? Ah se quiseres! Tô comendo é que eles me dão para aqui explosivos! Merda assim qualquer! Foda-se! Cabrão! Eu não te vejo cabrão! Ah te vi! Foda-se! Oh f*** mano! Os problemas devem estar para aqui esconder alguma coisa! Vou dar a volta Matinas! Vou dar a volta Matinas! Dá a volta! Dá a volta por onde mano? Isto não é por aqui mano! Tem que ser por este lado mano! O que é que os caras estavam aqui a fazer escondido sozinho? Isto é que eu me pergunto meu! Isto é que eu me pergunto meu! Estas coisas pá! Estão a dar a volta a muralha da China! Oh bicho! Oh bicho! Filha da PUNTA! Si! Filha da PUNTA! Bem Matinas! É muito bem, eu vou recargar nesta altura, pá. Sério? Não dá pra entrar. Só me fodem, cara. Só me fodem estes coisas. Como é que eu subo pra ali, pá? Não dá pra entrar. Oh, olha, ta-se bem, nice. Tranquilos. Bora lá, pra frente. Deixa eu andar pra frente. Nossa! Não sei assim, agora já vai. Opa! Eito! Eito! Infiltrate a base! Eito! Estilo! 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 Foda-se! Isto é merda, mano. Estilo! Estilo! Não, 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 não. Cala a boca! É isso mesmo! Calma! Está-se bem! Fonings, não querem por mais casas? Cala a boca! Cala a boca! Foda-se que é isto! Normalmente eu chego e levo logo assim de balazada! Foda-se! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! O que é isto? Foda-se! O que é isto? Isso é só ruinhas e arruelas? Foda-se! O que é isto? Foda-se! Já ativou a merda do alarme! O que é isto? Carasso, espémos esta merda mano! Jiga essa porra, mano Jiga essa porra, velho Caluda Cala a boca Cala a boca Fica Tens para aqui vida? É que eu estou mesmo a bater a boneca. Não sei se sabes. É este cabo de alarme, não era? Botanete. É este cabo de alarme. Boa. Olha, olha os toques para a gente. É bom. Olha, olha. Zé, que burrada que eu sou, mano. Para cagando é estúpido, meu. Tu mete-se uma bomba e puxicas ali, meu. Ai, que cana é. Bem, pessoal. Isto nem vale a pena. Eu vou ficar mesmo por aqui, ok? Esqueçam, esqueçam mesmo que eu sou um burrego mesmo. Todo o feitiço mesmo. Isto não tem nada, mano. Isto é burrice pura. Mas pronto. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, ok? Já sabem que vai haver a continuação no próximo, ok? Provavelmente deve ser o último, não sei. Mas pronto. Fica por aqui. Um abraço para todos e... Tchau. Tchau. Tchau.